Filobiblium, de Richard de Burry Publicado pela primeira vez em 1344, Filobiblium foi inscrito pelo bispo de Durham e chanceler da Inglaterra sobre o reinado de Eduardo III, Richard de Burry, que nasceu em 1287 e veio a falecer em 1345, um ano após a publicação do seu livro. Filobiblium é o termo grego para bibliofilia, amor aos livros. E é uma declaração de amor assim, extravagante, intensa e é bom que se destaque. Esse livro merece uma fama especial por ser, até onde se sabe, a primeira obra escrita, cujo tema é a paixão pelos livros, a bibliofilia. Como boa parte das pessoas letradas da Idade Média, e dessa época, portanto, século XIV, o Richard Burry era um homem da igreja e assim ele se dirige em grande parte às pessoas da igreja, porque era a classe culta da época. Em dez pessoas que soubessem ler nessa época, e boa parte da população era eletrada, mais dez pessoas que soubessem ler e escrever nessa época, nove pelo menos fariam parte do clero, da classe religiosa. Em Filobiblium, nós vamos ter o Richard de Burry fazendo, de três formas, o elogio do livro, partindo de três pontos, pelo menos. Um é a apologia simples, escancarada, direta, clara, do objeto livro. E aí nós vamos ter aqueles capítulos em que o Richard de Burry vai argumentando por que os livros são superiores às riquezas e aos prazeres, por exemplo, que foi o capítulo que eu li para vocês no Aperitivo Literário 8. Mas tem outros capítulos com esse tipo de ponto de partida também, a apologia do objeto livro. Estamos falando de um caso de amor, né? Então, não é de se estranhar. Uma outra forma de falar do seu objeto de amor do livro é quando o The Burry começa a nos orientar de como devem ser manuseados, como devem ser cuidados os livros. E, embora algumas afirmações possam parecer muito óbvias, como bibliotecária há mais de 20 anos trabalhando em biblioteca, eu posso dizer para vocês que aquilo que muitas vezes nos parece óbvio, ululante no cuidado com os livros, para muitas pessoas que frequentam as bibliotecas, não é, porque você dá com coisas assim estarrecedoras. E também tem aqueles capítulos ainda nessa questão de cuidado com os livros, em que ele apresenta regras para o empréstimo de livros. E, embora o tradutor Marcelo Hollenberg considere algumas dessas regras assim, tanto severas, também com base na minha experiência, eu diria que essas regras não são tão severas, não. Por fim, tem um outro ponto sobre o qual o autor se apoia para falar desse objeto de veneração, de amor, que é o livro. Que são os capítulos onde ele faz a denúncia, ele faz a acusação dos detratores dos livros. E aí ele se detém sobre duas classes, basicamente, de pessoas. que são os maus clérigos, que não aproveitam o conteúdo dos livros, toda a riqueza que os livros têm para lhes dar, pelo seu conteúdo. São aquelas pessoas que têm a capacidade de ler, de aproveitar, de estudar, e não fazem. E ele fala também dos estudantes preguiçosos, que boa parte desses estudantes também eram pessoas que estavam se preparando para serem religiosos, para entrar no clero. E aí ele fala da preguiça dos estudantes, do desinteresse em aprender. Alguém já viu esse filme? Uma coisa que eu gostaria de destacar, que o tradutor não aponta na sua apresentação, mas que eu acho que é bem visível para quem vai lendo capítulo por capítulo dessa declaração exacerbada, apaixonada pelos livros, é que o seu autor, em 1344, nessa obra que ele publicou, nesse texto que ele escreveu, a primeira que se conhece, como eu falei, de declaração de amor aos livros, um livro todo dedicado a isso, o Filobíblion, é que ele não está usando o termo bibliofilia, Filobíblion, no sentido que ganhou com a época, com a nossa época, por exemplo, quando você consulta os dicionários, normalmente, o significado, o primeiro significado que aparece em muitos dicionários para a bibliofilia é amor aos livros raros e preciosos, aos livros antigos, às primeiras edições, etc. Mas o De Bani não está usando o termo Filobíblion, bibliofilia, com esse sentido, mas com seu sentido original e muito mais democrático, muito mais simples, amor aos livros. Embora os livros, nessa época, sejam objetos preciosos, sim, ainda não havia imprensa, então você tinha todo um longo processo de cópia, de preparo das iluminuras, que eram as ilustrações dos livros medievais, para que o livro, então, fosse considerado publicado. E esses objetos, portanto, eram caros, os livros eram caros, poucas pessoas tinham. Mas ele não está se detendo nesse sentido, da obra rara, da obra preciosa, mas no sentido do conteúdo dos livros. Quando a gente pega os capítulos em que o De Bani destaca, por exemplo, o valor e a importância de se ler poesia, inclusive poesia pagã, e autores que não são cristãos, que ele faz a defesa aqui, a gente percebe que ele está preocupado mesmo com o sentido básico de amor aos livros, amor ao conteúdo que os livros têm para nos passar. Porque ele diz que os livros são o suporte para toda a sabedoria, a mais excelente sabedoria. E ele faz várias analogias disso com passagens da Escritura, como um homem religioso que era. E aí a mais excelente sabedoria.